Os frequentadores das imediações do Lago Igapó estão cada vez mais preocupados e atentos. Os assaltos são frequentes, só que muita gente não registra boletim de ocorrência. Quem vai ao local procura levar cada vez menos objetos e até deixar o carro em locais menos visados. Quem passa pelo lago não imagina que a beleza da paisagem funciona como atrativo para ladrão. O Admilson teve o estepe do carro roubado. Eu sempre deixava o carro do outro lado da via, no dia tarde que eu fui perceber que estava sem o estepe. A Michele ficou sem a carteira. Eu vim caminhar, deixei o carro aqui estacionado com a carteira embaixo do banco, porque eu não trago bolsa. Eu caminhei, voltei, quando eu fui embora eu fui no posto, aí quando eu fui pagar a conta não tinha a carteira lá embaixo do banco. Os furtos aconteceram nos arredores do lago em plena luz do dia. Era de manhã, era umas 10 da manhã mais ou menos. E é só caminhar um pouquinho que a gente escuta a mesma história. São vários amigos que já tiveram o carro roubado aqui, assaltado, quebrar o vidro, abrir a porta e levar tudo que tinha dentro do carro. Eu ando por aqui sempre preocupado, em especial fora do horário comercial, porque a gente sabe que é uma região onde existe risco de ser assaltado. A presença da guarda até aumenta a sensação de segurança, mas não chega a inibir a ação dos bandidos. Não inibe, né? Às vezes eles colocam um carro só que fica parado em uma esquina, mas enquanto ele está parado na esquina o assaltante passa e pode assaltar, roubar quantos carros eles querem. Nos últimos dois meses, três boletins de ocorrência foram registrados. Dois episódios aconteceram aqui na rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Mas o número de roubos e furtos aqui na região deve ser bem maior. É que nem todo mundo que passa pelo problema registra a queixa. Além disso, todos esses crimes têm características bem parecidas. Nós percebemos que o horário geralmente é das nove, dez horas, das oito e meia, dez e pouco. E tem uns elementos que eles quebram o vidro do carro, tiram a bolsa e levam o que tem dentro dela. Celular, dinheiro, documentos. Então esse é o modus operandi ali. O delegado explica a importância de se fazer o boletim de ocorrências. Eles são ladrões que vão fazendo, vão fazendo enquanto vai dando certo. Chega uma hora que a polícia acaba chegando neles e eles são presos. Muitas vezes eles se referem a outros casos além daquele que eles estão sendo identificados. E aí através dessa boletim nós conseguimos então esperecer também esses casos anteriores. A Michele fez e agora redobre os cuidados quando sai para caminhar. Continuo vindo de carro, só que agora eu só trago a carteira mesmo de habilitação. E um trocadinho se precisar parar no posto, alguma coisa. Eu não trago mais carteira não. Só o celular que eu vi que está na minha mão fica do lado do corpo também para ficar mais tranquilo. É, o tempo quente não começou ainda não, viu gente? É matéria sobre furto ali no Lago Igapó. Aliás, a Larissa estava no Lago Igapó, dois, né? E não no zerão. Estou com o Cid Ribeiro aqui já preparado, porque ele vai apresentar daqui a pouco o tempo quente. O Cid, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é um cara que acompanha todo o noticiário policial. Liberaram a droga no Brasil? Aprovaram alguma lei lá no Congresso em Brasília que liberou a droga no Brasil? Porque onde a gente anda na cidade, vê gente fumando maconha, vê gente drogada, vê gente... Inclusive ali, onde a Larissa fez a reportagem. Você tem visto isso também, Cid? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Fernando, liberado não foi. Mas parece que foi, né? Porque nesse local exato, é impressionante a quantidade de pessoas fumando maconha, usando outro tipo de droga em plena luz do dia. Eu já presenciei várias vezes, várias vezes, inclusive caminhando naquela região ali. Só que aí, alguns viciados quando percebem, eu dou uma volta, eles reconhecem, dão uma olhada meio estranha e ó, tiram o time com medo de repente que eu vou ligar para a polícia e chamar alguém para lá, né? Os caras vão embora, mas é constante. Infelizmente, Lagapó, Zerão, mediações ali, todo dia tem alguns viciados usando droga em plena luz do dia. Esse dia eu estava passando ali próximo ao Zerão e um casalzinho, casal até bonito, duas horas da tarde, fumando maconha ali também. Falei, olha só, que beleza, hein? Que fase desse nosso país, hein? Por isso que eu estou perguntando se o Congresso mudou a legislação, liberou, porque está disseminado na cidade.